A maioria das pessoas não gosta de ficar fazendo propaganda de si mesmo, porque pensa que isso pode parecer arrogância. Elas têm medo que os outros digam, nossa, aquele ali tá se achando. Mas segundo o livro Segredos da Mente Milionária, fazer uma boa publicidade sobre sua própria imagem é uma das estratégias necessárias caso você queira ser rico. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem outros vídeos vindo por aí sobre prosperidade. O fato é que a imagem pessoal é uma forte estratégia para você ganhar mais dinheiro. Não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos ao sucesso. Em geral, quem reage negativamente a vendas está na pior. Isso é óbvio. Como é que alguém pode ter dinheiro com o seu trabalho se não está disposto a deixar os outros saberem que o seu produto ou que o seu serviço existem? E no caso de quem é empregado, Se a pessoa não divulgar as suas próprias virtudes, um outro funcionário que se dispõe a fazer isso vai passar na sua frente, na hierarquia da empresa. As pessoas costumam ter problemas com vendas e com autopromoção por vários motivos. Primeiro, talvez no passado você tenha tido uma experiência ruim com alguém que tentou te vender alguma coisa do jeito errado, forçando a barra e enchendo o seu saco. Segundo, pode ser que você tenha vivido uma experiência decepcionante tentando vender algo a alguém que não estava interessado. Terceiro, talvez a sua resistência se origine de uma programação transmitida na sua infância. Muita gente aprende que é falta de educação vender o próprio peixe. Mas no mundo real, se você não vender o seu próprio peixe, ninguém vai fazer isso por você. Também existe quem se considere acima da autopromoção. Eles pensam que o mundo inteiro vai ter que se virar do avesso para encontrá-los só porque eles têm um bom produto. O autor do livro Segredos da Mente Brionária traz um ditado que é mais ou menos assim. Faça uma ratoeira melhor e todas as pessoas virão bater a sua porta. Só que ele diz que isso só é verdade se as pessoas ficarem sabendo que essa ratoeira existe. E ele comenta que, em geral, os ricos são excelentes na atividade da promoção. Eles estão sempre dispostos a divulgar os seus produtos, os seus serviços e também as suas ideias com entusiasmo. E eles sabem também como colocá-los numa embalagem atraente. E se você acha que é errado escolher uma boa embalagem, então nós devemos também proibir as pessoas de se vestir de forma atraente. As vestimentas não passam de embalagens. Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, diz que todo negócio, inclusive o de escrever livros, depende de vendas. E ele diz que ele é reconhecido como um autor campeão de vendas. E não como o melhor escritor. As pessoas ricas geralmente são líderes e todo grande líder é excelente em autopromoção. Para ser um líder, você tem que ter pessoas que te apoiem. Você tem que ser capaz de convencer, inspirar e motivar os outros a adotar as suas ideias. Até os presidentes dos países precisam vender as suas ideias o tempo todo. Para o público, para o congresso e até para o seu próprio partido. Para fazer as suas ideias serem implementadas. O ponto aqui não é se você gosta ou não gosta de se promover. Mas por que você precisa fazer isso? Você acredita de verdade no seu próprio valor? Você acredita no seu produto ou no seu serviço? Você está convicto de que ele traz benefícios para as pessoas? Se você tem certeza do valor do seu produto, por que então escondê-lo de quem necessita dele? Imagine que você vendesse um remédio fantástico para artrite. E você encontrasse uma pessoa que sofre dessa doença. Você esconderia esse remédio dessa pessoa? Não, né? As pessoas que desconfiam da autopromoção costumam não acreditar de forma plena nos seus produtos ou serviços. Por isso elas acham estranho quando elas encontram alguém que tem confiança naquilo que vende. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu confio que eu sou capaz de... E escreva do que você é capaz. Escreva. Eu confio que eu sou capaz de dobrar o meu salário. Eu confio que eu sou capaz de ter prosperidade, de ganhar um milhão, de ter uma casa, trocar de carro. Escreva. Eu quero guiar você por um caminho que pode transformar não só a forma como você vê o mundo, mas também como o mundo vê você. Imagine por um momento que o poder de atrair tudo o que você deseja está a seu alcance. Não se trata apenas de riqueza material, mas de prosperidade em todas as esferas da vida. Amor, saúde, felicidade e realização pessoal. Esse poder já foi um segredo guardado a sete chaves por uma elite, mas agora ele está disponível para você. Eu trago esse poder com muitos detalhes no treinamento Mestres do Universo. Através dos princípios profundamente enraizados na lei da atração, você vai aprender a moldar a realidade ao seu redor, atraindo de forma consciente as experiências que você deseja viver. Não tem por que esconder a sua luz. Dentro de você existe um potencial de alcançar tudo aquilo que você sonha. Ao longo da história, grandes líderes, pensadores e visionários entenderam a importância dessa verdade. Você merece experimentar a abundância em sua totalidade. Merece viver uma vida que reflita verdadeiramente quem você é e tudo o que é capaz de alcançar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até.